Hoje a gente levou as kids pra comer na chascaria brasileira. O Edson ficou muito feliz, né amor? Ele falou que era o lugar mais chique que ele já tinha ido comer. E como a gente gravou, eu acho que uma meia hora deles comendo... Foi, foi 29 minutos. Foi muita coisa. E a gente tava conversando, tava numa mistura de inglês e português. O vídeo não tá bom pra postar ele com o áudio original. Então a gente vai tentar falar por cima disso por 30 minutos. Vai dar trabalho, mas a gente vai conseguir porque a gente ama vocês. Isso. Mas fiquem aí porque foi muito legal assistir essas crianças comendo na chascaria brasileira. E o Aiden. Vocês vão ver. Rapaz, ele comeu que nem um pedreiro. O abacaxizinho. Ih, rapaz, ele... Quase que ele parou. O moço, velho. Ô moço, vem que me dá um abacaxi. Não, mas ele fez isso. Foi, foi. Vocês vão ver. O David vai ajudar as crianças a pegar comida. Oh my God. Multitássico, multitássico. Tô gravando com os dois celulares. Você tá falando pra ele que é bom esse queijo aí? Você tá falando pra ele comer esse queijo aí? Vou pegar assim que assim fica melhor o vídeo. Eu amo queijo. Você ama queijo? Pega um, então. Gente, o David tá explicando um monte de coisa que não tá dando pra ouvir aqui no vídeo. Então, só continuem aqui comigo. André, não para de pegar queijo. Eu vou pegar o meu prato depois que eu... It's cold. Ela falou que aqui tá frio. Eu vou pegar o meu prato depois que eu terminar de pegar... As das crianças, porque eu tô gravando agora. Esse bacon é o bacon doce, amor? Oh, não. Você quer bacon? Não. Não, eu acho que isso é bom porque ela vai tentar o outro. Oh, isso é super bom. Black beans. Ai, gente. Feijoadas. Essas churrascarias são tão boas. Desculpa que eu não vou conseguir traduzir pra vocês tudo que tá sendo falado. Tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Mas o David só tá mostrando o que é as coisas e dando pras crianças. Um pouquinho mais? Vamos lá. Você quer bacon? Black beans ou não? Você quer? Deixa eu ver. Você quer com um pedaço de bacon? Ou não? Ou só a bacon? Porque ele é cozido com um pouco de bacon. É muito bom. Vou provar. Vou provar. Eu vou provar com os filhos. Eu tenho um pedaço de bacon. Você tem um pedaço? Você quer um pedaço? Não? tá bom eu tenho uma coisa muito forte obrigado chegou a parte que a gente ia comer e aí o áudio ficou muito ruim porque aí eu estava prato batendo e eu e David conversando às vezes falava português, às vezes falava inglês não ia dar pra passar 30 minutos enquanto as crianças estavam comendo e eu estava comendo só com áudio original porque eu não ia ficar só narrando eu estava comendo também mas o Aidan muito bonitinho ele falou que esse era o restaurante mais chique que ele já tinha ido na vida dele e que ele estava se sentindo até envergonhado porque ele falou que ele não sabia como agir ou como segurar no talher porque o restaurante era muito chique ele estava sentindo que ele estava fazendo tudo errado ai gente, eu achei uma gracinha e Adeline não sei se vocês estão percebendo mas ela ficava meio tipo envergonhada assim, sabe? não sei se era só questão do David que ela estava envergonhada ou o que que era se era porque a gente estava num restaurante assim diferente mas eu percebi que ela estava quietinha ela quase não falava o David o David não o Aidan ficava falando o tempo todo com o David ele amou o David e uma coisa que eu achei muito engraçada foi que toda carne que passava qualquer carne, qualquer carne eles perguntavam você quer? o Aidan falava eu quero inclusive ele experimentou coração de galinha o que é muito conhecido que os americanos nunca gostam de experimentar eles sempre ficam com bastante nojo e nunca tem coragem de experimentar e o coração de galinha passou pela mesa o Aidan não pensou duas, três vezes em falar que ele queria ele viu o coração de galinha ele falou nossa, nunca comi isso eu quero e aí ele experimentou e ele comeu e eu fiquei assim chocada porque ele não é o primeiro americano que eu vou na chuscaria e todo americano fala que não quer e acha muito nojento é muito coisa de outro mundo e o David inclusive foi um desses americanos que quando falou sobre o coração de galinha ele tipo realmente não queria experimentar fui eu que fiz o David experimentar o coração de galinha tem até no podcast do Maurício Meirelles uma piada lá sobre o coração de galinha mas aqui nos Estados Unidos não é normal pra eles comerem o coração de galinha igual em qualquer outra cultura sei lá que coma cérebro de qualquer coisa ou língua de vaca língua de vaca se eu não me engano é comum no México porque sempre tem taqueria mexicana aqui que eles estão dando dando não vendendo língua de vaca eu mesmo gente jamais eu nunca experimentei o David já experimentou eu realmente nunca experimentei e não tenho coragem de experimentar então eu acredito que o coração de galinha seria a mesma coisa né porque a gente não tem costume de querer coisas que a gente nunca foi exposto desde pequeno no meu caso é a língua de vaca mas ele super falou não eu quero experimentar coração de galinha e é isso aí enfim ele acabou gostando do coração de galinha e ele pegou tanta carne toda hora que alguém passava ele pediu um pedaço da carne e aí eu até pensei nossa que chato ele já tá cheio de carne não conseguiu comer nada até agora e tá pedindo mais carne vai os garçons sei lá o pessoal vai achar que ele é mimado que ele não vai conseguir comer que é um super desperdício e eu tava preocupada com o desperdício também e o menino acabou comendo quase toda a carne ele falou que a única carne que tava assim no prato dele era a gordura que ele tinha tirado gente eu tô na rua por isso que tá com barulho tá bom eu não ia acabar postando esse vídeo só porque eu achei que o vídeo não ficou bom mas eu tô postando porque eu sei que todo mundo quer ver na churrascaria eu tô com sono todo mundo quer ver na churrascaria então tô postando esse vídeo pra vocês mas esse vídeo realmente era um vídeo que eu não ia acabar postando mas a Adeline já não vocês conseguem ver que ela não tá pegando toda a carne que ela vê ela só tá pegando realmente carne que ela acha interessante o Edel ó a cara dele ele já pediu mais coisa e tem uma parte aqui nesse vídeo que ele vê abacaxi e ele pede abacaxi aí ele ah eu acho que foi essa parte que ele acabou de pegar abacaxi não foi? ali ah não ele tem um abacaxi ali no prato dele se eu sei que aí ó abacaxi ele pega abacaxi uma vez ele gosta ele come aí o cara vai passar ele pega abacaxi outra vez e aí tem uma aí o abacaxi de novo tem uma hora que o cara passa e ele dá um gritinho assim pro cara com a mãozinha porque o cara não tá passando na nossa mesa ele tá passando em outro lugar o Edel dá uma mãozinha assim e fala tipo ei eu quero abacaxi viu gente eu juro pra vocês eu acho que foi a coisa que ele mais gostou do restaurante foi o abacaxi já a Adelaide ela gostou muito da fraldinha a carne né fraldinha porque o cara tava passando e eu falei pro cara ai né não passa aqui não porque as crianças já pegaram muita carne e aí o Edel falou não eu quero eu quero sim aí o cara veio aí eu falei pro cara em português né porque o Edel não entende dá um pedacinho bem pequeno das carnes só pra ele experimentar porque ele já tem muita carne no prato dele aí ele deu um pedacinho bem pequenininho foi dar um pedacinho pequenininho pra Adelaide também só que a Adelaide comeu um pedacinho pequenininho e ela gostou muito aí antes do cara sair ela pediu mais fraldinha que ela queria mais e ela falou que foi a carne favorita dela já o Eidan não falou o que foi o favorito dele eu também não perguntei mas pelo tanto de abacaxi que ele comeu tenho certeza que é abacaxi e ele até tava chamando abacaxi sabe quando os garçons passam na sua mesa e perguntam ah tá tudo bem vocês querem alguma carne da sua preferência ou quer que passe alguma carne de novo eles sempre perguntam e aí o Eidan falou ah eu quero sim eu quero carne de abacaxi eu e David a gente deu muita risada e o David começou a zoar com o Eidan que se passasse tênis no espeto tênis grelhado no espeto o Eidan ia pedir também porque realmente ele tava pedindo exatamente tudo que existia nesse restaurante e a gente ficou zoando com o Eidan e depois do restaurante nós íamos na Target porque eu não sei se vocês lembram que um tempo atrás eu falei que eu ia dar 100 dólares pra cada criança se uma das minhas públicas fossem aceita eu ia dar 100 dólares pra cada um ia levar eles na Target como uma despedida deles que o verão tá acabando essa última semana que eu tô cuidando das crianças e quando o verão acabar eu ainda já tenho programado alguns dias que eu vou ir ver as crianças porque a mãe deles vai viajar então já tem alguns dias programado que eu vou ir ver eles mas enfim vai acabar esse ciclo de que eu estou na casa deles todos os dias desde manhãzinha até a noite ficando o dia inteiro com eles brincando com eles e quando a mãe deles viaja que eu só pego eles na escola é uma rotina totalmente diferente a gente acaba não brincando de nada porque pega na escola leva pra casa tem que dar janta depois tem que colocar pra tomar banho tem que fazer a leitura e tem que colocar pra dormir então eu acabo não brincando com eles eu acabo só vendo eles e agora só ano que vem de novo e eu queria muito dar um presente pra eles fazer esse negócio especial até porque eu não sei se vocês sabem ou se eu já comentei isso mas as crianças não tem tio e tia aqui na Califórnia nem vô e vó nem nada todo mundo da família deles tanto do lado de pai quanto do lado de mãe mora em outros estados dos Estados Unidos então eles não tem familiares aqui só tem a mãe e o pai e as vezes eu sinto que eu sou uma irmã mais velha deles ou uma tia legal que fica levando eles pros lugares e fica mimando eles e eu gosto muito de fazer isso as vezes eu não tenho condições pra estar fazendo isso mas quando eu tenho eu gosto muito de fazer isso foi por isso que eu falei que se eu ganhasse a publi eu ia estar fazendo isso pras crianças porque era algo que eu queria muito fazer e graças a Deus e a vocês eu consegui fazer isso pras crianças o vídeo vai sair lá no meu TikTok e no meu Instagram vai ser o vídeo que a gente depois da churrascaria a gente acabou levando eles pra Target eu e David David foi mandado embora do trabalho então ele tava comigo ele passou o dia comigo um dia de babá ele veio passar um dia de babá comigo e o David ficou com o Aiden porque a Adeline e o Aiden eles menino e menina eles gostam de brinquedos diferentes e a Adeline queria ir na parte das meninas das bonecas ver os brinquedos e o Aiden obviamente que não ele queria ver o lado do Lego o lado da da arma de tiro então ele foi com o David ele ficou com o David e eu fiquei com a Adeline mas o Aiden ele é muito 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 inteligente ele foi com o David pediu o celular do David e ficou calculando o que que ele ia comprar porque ele tinha 100 dólares que eu tinha dado pra ele então ele ficou calculando quanto que ele ia comprar e ficou fazendo estimativa de quanto que seriam os táxis porque aqui diferente do Brasil quando você compra alguma coisa os táxis não tá já no valor você compra e depois é adicionado na hora que você vai pagar então ele ficou não só calculando o que ele tava comprando mas também os táxis quanto que ia acabar saindo eu só sei que deu um total de 130 dólares e claro que eu não paguei os 130 eu paguei 105 e ele pagou 25 porque eu falei pra ele que podia passar um pouquinho de 100 já a Adeline ela estava de castigo não de castigo mas ela não tinha se comportado bem e eu tinha abaixado dela de 100 pra 95 depois pra 90 porque um dia antes ela tava se comportando muito mal e eu abaixei o valor que ela podia gastar e ela acabou gastando só 90 mas ela comprou a cozinha que ela queria que a gente achou que era 100 e poucos dólares e na verdade era 70 e ainda comprou um outro negocinho mas esse vídeo aí gente já 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 vai ter saído também nas minhas outras plataformas e vocês vão poder assistir mas prestem sua atenção nessa criança que não para de comer ele tá comendo non-stop ó parece que tem sei lá um negócio dentro dele e nem eu que sou adulta e bem maior do que ele com o estômago bem mais alargado consegui comer o tanto que esse menino tava conseguindo comer já a Adeline eu achei ela muito sensata de não pegar tanta carne não pegar mais o que ela achava que ela conseguia comer ela realmente pegou o tanto que ela achava que ela conseguia achei que tinha coisa mais fofa do mundo porém o Aiden também ele pegou o tanto que ele conseguia comer porque ele comeu tudo que ele pegou e meu Deus só dele ter comido tudo que ele pegou já foi assim não outra coisa no começo quando você chega no churrascaria eles dão pra você pão de queijo e o Aiden nunca tinha comido pão de queijo nem a Adeline eles experimentaram e a Adeline não gostou do pão de queijo ainda pergunto pra ela você gostou ela ainda é bem sincera e fala que não e coloca o pão de queijo de lado e o Aiden eu pergunto pra ele você gostou dele e aí não para de comer pão de queijo e sabe aqueles molhinhos que eles também trazem pra você que é um molhinho meio apimentado um outro molhinho que é azeite com umas folhinhas o Aiden pegou um pão de queijo e ficou molhando nesses molhinhos eu até falei pra ele eu falei Aiden não é assim que a gente come pão de queijo normalmente pão de queijo só pão de queijo mas se você quiser comer pão de queijo assim não tem problema sinta-se livre não quero estar te julgando se assim você desejar comer pão de queijo tá tudo bem e ele não come pão de queijo puro igual a gente acostumado bom a gente assim é até complicado falar isso porque toda vez que eu falo a gente acostumada a comer no Brasil vem alguém que fala não aqui nos Cafundé de Judas a gente não come assim não então assim a maior parte do Brasil acredito eu se eu estiver errada me perdoem gente mas acredito que a maior parte do Brasil é acostumada a comer pão de queijo puro né só pão de queijo e se você não é me perdoe pode colocar aí nos comentários eu sou do Cafundé de Judas eu não sou acostumada a comer pão de queijo assim sou acostumada a comer pão de queijo com ketchup gente que estranho mas tudo bem se você for acostumada a comer pão de queijo com ketchup inclusive eu tenho só mais dois dias com as crianças e eu queria muito levar eles pra provar coxinha e pastel eles nunca provaram coxinha e pastel durante esse verão eu não consegui levar eles porque como o restaurante brasileiro onde eu como tudo isso é 40 minutos de distância e Adelaide às vezes ela fica um pouco enjoada no carro eu acabei levando eles lá só duas vezes esse verão mas eu queria muito levar eles de novo eu tenho só mais hoje amanhã pra levar eles não sei se vai acabar rolando acredito eu que não vai acabar rolando mas vamos ver porque seria muito bom ver essas crianças comendo isso mas gente o vídeo foi isso eu espero que vocês tenham gostado eu não ia postar esse vídeo eu tô muito inconsistente com o YouTube o YouTube realmente no momento não é uma prioridade pra mim minha prioridade é o TikTok e a segunda prioridade é o Instagram então eu posto no YouTube sinceramente o YouTube pra mim não é uma fonte de renda é uma fonte de dinheiro assim sabe nem o Instagram só o TikTok é mas o YouTube é um lugar onde quando eu tenho vídeos maiores e mais longos que vocês querem muito ver ou que eu quero guardar pra ver no futuro na minha vida eu acabo postando aqui até porque esse vídeo aqui nem dá pra ficar no meu celular ele cobre muita bateria e se eu estiver no YouTube eu sei que eu não vou perder então eu acabo postando aqui mas é por isso que eu não posto muito aqui eu às vezes tenho uma sanita preguiça de postar aqui mas agora que eu vou começar a viajar mais eu vou postar mais vlogzinhos de viagem aqui e eu estou muito animada a próxima viagem vai ser pro Havaí o que eu estou um pouquinho preocupada porque lá acabou de teve uma erupção de um vulcão lá agora em Maui a gente não está indo pra Maui a gente está indo pra Oahu que é uma ilha lá também mas de qualquer forma dá um certo um medinho e a gente está indo pra lá em duas semanas misericórdia Deus cuide de nós mas é isso foi esse o vídeo com as kids eu espero que vocês tenham gostado se você gostou já dá o seu like se inscreve no canal comenta aqui embaixo o que mais vocês querem ver aqui porque por mais que eu não esteja né fiel agora o YouTube é uma coisa que eu tenho vontade de fazer e quem sabe em breve eu não consigo ficar mais firme e forte aqui então um beijão pra vocês eu espero que vocês tenham se deliciado com as crianças se deliciando e é isso gente fiquem com Deus e tchau